Seis dos nove estados da Amazônia Legal já pediram ajuda das Forças Armadas no combate aos focos de incêndio. As primeiras ações começaram hoje à tarde em Rondônia. Dois aviões modelo Hércules da Força Aérea Brasileira sobrevoaram uma área de floresta próxima a Porto Velho. Segundo o Ministério da Defesa, as ações de hoje já são parte do apoio oferecido pelo governo federal através da garantia da lei e da ordem. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das Forças Armadas para combater focos de incêndio. Aqui em Belém está prevista uma reunião amanhã entre representantes do governo do Pará e do Comando Militar do Norte. Eles vão definir as estratégias da ação conjunta dos bombeiros e do exército. As primeiras equipes devem se deslocar para combater os incêndios florestais em quatro municípios do sudeste do estado. Na próxima terça, os governadores da região amazônica irão se reunir em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. Esse foi um dos pedidos feitos pelos estados numa carta entregue ontem à presidência. O documento alertou que as queimadas se agravam a cada dia por causa da velocidade do fogo, dificuldade de acesso às áreas atingidas e da falta de recursos para combater as chamas. Os governadores também pediram apoio para enfrentar o desmatamento ilegal e construir uma agenda para o desenvolvimento sustentável na região. É uma boa oportunidade a gente unir as forças para uma estratégia de desenvolvimento, de geração de emprego e de oportunidades. Não basta só se mobilizar um mês, dois para combater as práticas ilegais e depois abrir a guarda e não ter alternativa para a população em termos de desenvolvimento. A parte brasileira da Amazônia inclui os sete estados do norte, Mato Grosso e uma área do Maranhão. Amazonas, Amapá e Maranhão ainda não pediram ajuda das tropas. De janeiro até agora, foram detectados mais de 57 mil focos de queimada na região, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. As tropas devem agir especialmente em áreas de fronteira e unidades de conservação. No Pará, os focos se concentram em áreas de expansão agropecuária perto da BR-163, onde também existem nove florestas e parques nacionais, além de duas terras indígenas. Hoje de manhã, uma equipe da Organização Ambiental Greenpeace sobrevoou a região e flagrou várias áreas sendo queimadas. No Amazonas, o fogo se espalhou por uma área próxima da rodovia transamazônica no município de Lábrea. No Acre, o governo decretou situação de emergência. Há mais de um mês, os moradores de Rio Branco acordam com a paisagem cinzenta. Em Senador Guiomar, perto da capital, bombeiros não conseguiram evitar que mais de 10 hectares de mata fossem destruídos. Em Mato Grosso, bombeiros mantém a vigilância no Parque Estadual Águas de Cuiabá. Uma aeronave lançou 20 mil litros de água para combater as chamas. No Tocantins, helicópteros ajudaram os brigadistas a combater os focos de queimadas em uma serra na região de Palmas. O presidente da Argentina, Maurício Macri, ligou para o presidente Jair Bolsonaro e colocou à disposição 200 bombeiros para ajudar no combate aos focos de incêndio na Amazônia. E o Banco de Desenvolvimento da América Latina disse que vai doar cerca de 500 mil dólares para combater queimadas em países sul-americanos, entre eles Brasil e Bolívia. O governo detalhou como é que vai ser a participação das Forças Armadas no combate às queimadas e confirmou que vai liberar parte da verba do Ministério da Defesa que estava bloqueada. Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicaram como vai funcionar a ajuda aos estados. Ofereceram cerca de 700 militares de uma brigada especializada em selva para atuar na região de Porto Velho. Ao todo, as Forças Armadas têm cerca de 44 mil homens só na Amazônia. O Ministério da Defesa aguarda a liberação de 28 milhões de reais, que já estavam previstos no orçamento, mas estavam bloqueados. A previsão nossa é usar o contingente que está mais próximo. Se a demanda for maior, aí sim, nós vamos fazer uma concentração estratégica vindo de outras partes da própria Amazônia. A não ser os meios logísticos de apoio ao combate, que são as aeronaves, os helicópteros. Para coordenar os trabalhos das Forças Armadas, foi instalado no Ministério da Defesa um centro de operações conjuntas. Cerca de 30 funcionários de órgãos como o IBAMA, ICMBio e das Forças Armadas estão dando apoio às ações na região amazônica. Em outra frente, o Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional em apoio ao IBAMA para ajudar no combate ao desmatamento ilegal na floresta amazônica, nos locais de alerta identificados no Pará e em Rondônia. A portaria será publicada na segunda-feira. Apesar da mobilização para tentar conter o avanço do fogo e combater as queimadas e o desmatamento na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não é a floresta que está pegando fogo, e sim as áreas desmatadas. E minimizou o problema. As unidades da gestão começaram a trabalhar na região, agora a floresta não está pegando fogo, como o pessoal está dizendo. O fogo é onde o pessoal desmata. A média das queimadas está abaixo dos últimos anos, e está indo para a normalidade a sugestão. Apesar da avaliação do presidente, estudos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, usados numa parceria com o INPE, mostram que 2019 é o pior ano das queimadas na Amazônia desde 2010. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de quase duas vezes e meia. Vimos por satélite, aumenta na taxa de desmatamento acontecendo hoje em dia. E é uma decisão por Brasil sobre a trajetória do planeta e a posição central da Amazônia nessa decisão. Já o Greenpeace analisou os focos de queimadas da última semana e identificou que pelo menos um quarto deles ocorreram em unidades de conservação ou áreas indígenas, ou seja, locais que são, em princípio, florestas e não áreas previamente desmatadas. O presidente Bolsonaro falou ainda que conversou com outros chefes de Estado, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Chile, Sebastián Piñera, e com chefes da Espanha e do Equador. E rebateu as críticas do presidente francês, Emmanuel Macron, que acusou Bolsonaro de mentir para ele sobre a política ambiental brasileira no encontro que tiveram no G20. Bolsonaro falou também sobre a possibilidade de trazer de volta o embaixador brasileiro na França, Luiz Fernando Serra. Na diplomacia, este é um sinal de descontentamento. As queimadas na Amazônia tiveram destaque no primeiro dia do encontro do G7 na França. O grupo dos países mais avançados do mundo foi unânime em dizer que é preciso cuidar da floresta, mas se dividiu sobre qual deve ser o impacto do assunto no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Para sediar um encontro tenso em que a tônica é a falta de consenso sobre as principais questões mundiais, a França escolheu um lugar inspirador à beira do Atlântico. Mas nos três dias em que vão passar em Biarritz, os líderes dos países do G7, o grupo que é também conhecido como Clube dos Ricos, mal vão poder respirar esse ar puro. Vão passar a maior parte do tempo entre o fogo da Amazônia e uma guerra comercial. A batalha que tira o sono desses líderes é entre a China e os Estados Unidos. E seus efeitos já vêm sendo sentidos nas economias de diversos países, inclusive na do Brasil. A Europa, que vive uma fase de baixo crescimento econômico, espera convencer Donald Trump de que ele precisa resolver a questão com os chineses o mais rapidamente possível. Foi também por isso que o primeiro encontro bilateral do anfitrião francês, antes mesmo da abertura do G7, foi com o presidente americano Donald Trump. A conversa foi particular e essa fala de Trump foi só para entreter os fotógrafos. Pouco antes desse almoço, no entanto, Macron tinha dito que tensões, especialmente as tensões comerciais, fazem mal a todos. Mas se até a última quinta-feira parecia certo que a guerra comercial entre China e Estados Unidos seria o grande assunto do G7, a crise internacional iniciada pela troca de acusações entre os presidentes da França e do Brasil colocou a Amazônia no topo da agenda. E assim que o dia amanheceu em Biarritz, o presidente francês Emmanuel Macron deixou claro que, ainda que a maior parte da Amazônia esteja em solo brasileiro, a França pretende tratá-la como um bem de todo o planeta. A Amazônia é nosso bem comum, disse Emmanuel Macron. A França se preocupa ainda mais do que os outros países que se sentarão à mesa, pois também somos amazônicos. De fato, a França é dona de uma parte da Amazônia, pois a Guiana francesa, o território francês que faz fronteira com o Amapá, tem 90% de sua área cobertos pela floresta. Não lançaremos apenas um chamado, mas uma mobilização com todas as partes envolvidas, disse Macron. Uma parceria com os países amazônicos para investir num primeiro momento na luta contra essas queimadas e para ajudar o Brasil e todos os países envolvidos. O tom das declarações foi bem diferente da troca de acusações dos últimos dias com o presidente Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron agora fala em parceria com o Brasil e quer investir, num segundo momento, no reflorestamento, permitindo que os moradores da região e as ONGs possam preservar a floresta. Durante a semana, Macron protagonizou uma ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro. Analistas políticos aqui da França estão vendo nesse movimento, e especialmente na investida contra o acordo comercial com o Mercosul, uma reaproximação de Macron com a esquerda francesa, e principalmente com os produtores agrícolas, que temem a concorrência dos produtos brasileiros. O jornal francês Liberation diz que desde julho já havia no governo um movimento contrário ao acordo com o Mercosul. Hoje, Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, também lamentou as queimadas na Amazônia. E, de certa forma, concordando com Emmanuel Macron, disse que é difícil imaginar um processo harmonioso de ratificação do tratado com o Mercosul por parte dos países europeus, enquanto o governo brasileiro permitir o desmatamento da Amazônia. Indo na direção contrária, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que ninguém pode usar a Amazônia como desculpa para interferir com o livre comércio ou frustrar acordos comerciais. Como a abertura do G7 não passou de um jantar informal, vai ser entre amanhã e segunda-feira, nas salas de reunião, que os temas mais espinhosos vão ser postos à mesa. O governo espanhol declarou à agência de notícias France Press que não concorda com a posição de bloquear o acordo com o Mercosul por causa da situação na Amazônia. Apesar de não fazer parte do G7, a Espanha faz parte da União Europeia e precisa ratificar o acordo junto com outros 26 países do bloco. De acordo com o governo espanhol, o acordo já prevê cláusulas ambientais. Ontem, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, já tinha dito que barrar o acordo não é a resposta apropriada às queimadas na Amazônia. Essa pressão de parte dos líderes europeus contra o Brasil por causa do aumento das queimadas pode acabar prejudicando o nosso agronegócio. O incêndio ameaça quilômetros de floresta nativa e anos de negociações nas mesas do comércio internacional. Em cheque, fica o maior acordo de livre comércio dos últimos anos do Brasil via Mercosul com a União Europeia, assinado no início de julho. O Brasil corre o risco de ver os seus produtos agrícolas sendo taxados no mundo desenvolvido como os produtos responsáveis pela destruição da Amazônia, pela destruição ambiental. E o principal prejudicado por isso é o exportador brasileiro e principalmente o agroexportador brasileiro que tinha ganhado o passe para entrar no mercado de 11 trilhões de dólares e agora está vendo isso sendo colocado em risco. Na Europa, os países que mais vão sentir o impacto do acordo comercial com o Mercosul são os produtores de alimentos. A França em primeiro lugar. Os franceses são grandes concorrentes do Brasil na produção de soja, leite e derivados e tem um setor agrícola muito subsidiado de pequenos produtores que exportam para a Europa e para o mundo. A Irlanda é um grande produtor de carne que também vê o acordo como uma ameaça. O que nós temos nesse acordo é uma troca bastante sensível de abrir o mercado para produtos industriais europeus, o mercado brasileiro, em troca, em que o mercado europeu abre suas portas um pouco mais para o agronegócio brasileiro. Isto assustou especialmente a dois países, França e Irlanda. O resultado já está presente em que eles aproveitaram a questão da janela de oportunidade, a sequência dos nossos erros no desmatamento, para colocar um obstáculo político ao que era um acordo comercial. Para o diplomata e ex-ministro do Meio Ambiente, Rubens Ricúpero, essa é a maior crise de relações internacionais do Brasil em 50 anos, mas que ainda pode ser contornada. Então, provavelmente, o que vai acontecer não é que eles cancelem o acordo, eles vão deixar em banho-maria, não vão ratificar, não vão levar isso avante, se não houver no Brasil uma mudança efetiva, não só de discurso, mas de medidas de ação. Houve uma série de ações que deram o sinal verde a quem? Aos grileiros, aos pecuaristas ilegais, aos madeireiros que invadem terras indígenas, aos garimpeiros que fazem a mesma coisa. Então, é um conjunto de ações do governo brasileiro que criou uma crise inútil. Manifestantes voltaram às ruas no Brasil e no exterior, em defesa da Amazônia. No Recife, teve até trio elétrico na região central. Índios participaram de manifestações em Natal e em Belém. Em Porto Alegre, a concentração foi num parque no centro da cidade. Em Manaus, a manifestação reuniu professores, estudantes, artistas e religiosos. O Mineirão, em Belo Horizonte, foi iluminado de verde. E em Goiânia, um grupo distribuiu 200 mudas de árvores. Manifestação também no centro de Lisboa, com brasileiros e portugueses. Em Nova Iorque, um grupo levou cartazes em defesa da floresta até a sede da ONU. O Fantástico foi à Amazônia e registrou de perto desmatamentos e queimadas que aparecem nas imagens de satélite. Essa reportagem especial que você vai ver amanhã começou assim. Eu vou fotografar as coordenadas. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra lá. E quando o repórter chega lá... A gente tá entrando agora numa área de fumaça bastante densa e a gente sente o cheiro da queimada. O relato das vítimas do sequestro...